Tá, será que você acertou? Mas, gente, advogados aí da Sociedade Bíblica Cristã vão se reunir aí pra definir ações para os cristãos que atuam aí na área de direito. E é sobre isso que eu falo agora com o advogado James Pinheiro, e ele é apresentador aí do programa Advocacy. Hum, coisa fina, hein? Coisa fina, hein? Aqui na Rede Super, e ainda, Ricardo Oliveira, que é secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Minas Gerais. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Fala aí, faça esse convite pro pessoal, porque o pessoal não pode perder isso, não. De forma nenhuma, Carol. Nós temos uma reunião, o pastor Ricardo vai falar sobre o projeto da sociedade especificamente, mas nós queremos convidar os advogados cristãos, todos, pra participarem dessa reunião. Nós temos um projeto muito bacana. Convidar os advogados pra discutir empreendedorismo, ética cristã no exercício da profissão, responsabilidade social, né, pastor? A Sociedade Bíblica tem um compromisso muito grande com isso. Enfim, o crescimento profissional com excelência. Então, nós estamos promovendo uma reunião em parceria com a Sociedade Bíblica, e estamos convidando os advogados pra participarem conosco. É isso aí. Deixa o convite, então, por favor. Todo sábado agora, dia 17, às 9 horas da manhã, nós estaremos juntos reunidos pra conversar com os advogados e o pessoal do direito, né, trabalhadores do direito. Nós iremos trabalhar a questão de como nós podemos incluir a Bíblia nesse meio do direito, com os profissionais, né, a gente quer munir todo mundo com materiais e ter essa expertise de como chegar a levar a mensagem do Evangelho nessa profissão. Todo sábado? Neste sábado agora, dia 17. Neste dia 17, qual o horário? 8h30 da manhã. Local? Na Sociedade Bíblica do Brasil, que fica na rua Ponte Nova. Ponte Nova, 287. Só lembrando a coisinha, Carol, é importante o seguinte, quando nós falamos de advogados cristãos, que diferença que a gente tem que fazer como advogado cristão esse compromisso, um deles é, como que você testemunha da sua fé no exercício da profissão? Então não tem como chegar lá assim na reunião com o cliente, na audiência, colocam a Bíblia e começam a falar da Bíblia. Então você tem que ter uma forma de fazer, de dar o seu testemunho. Nós queremos conversar sobre isso, o cristal tem que ser um empreendedor, Jesus foi um empreendedor desde o primeiro momento. Isso é só um gostinho pra você ver que o negócio é muito bom. Quer dizer, eu quero agradecer imensamente. Muito obrigada, muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.